Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? E espero que sim. Bom, muito tempo atrás eu fiz um vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição, contando um pouco sobre a história do meu cabelo, mas eu resolvi dividir ele em partes, porque eu falo muito e porque são várias etapas do meu cabelo. A primeira parte do vídeo, a parte 1, no caso, eu falei sobre bullying, sofrido na infância, adolescência, digamos assim. E agora nessa parte 2 do vídeo eu vou falar sobre métodos e coisas que eu utilizava no meu cabelo quando eu não tinha tanto conhecimento como cuidar dos cachos. Bom, duas coisas que eu utilizava muito eram tranças, eu usava muita trança no cabelo, ou uma trança só, ou duas tranças, geralmente uma trança só. E eu ia sempre assim, pra escola, pra qualquer lugar que eu ia, eu só usava trança, ou se não, como eu não sabia pentear direito, pentear eu sabia, né? Mas a quantidade de creme, porque eu tinha que passar bastante creme pra deixar os cachinhos, né? Passava creme, deixava secar e ficava aquela coisa armada. Aí eu fazia um coquinho com aquelas piranhas, sabe? Piranha de cabelo, normal. Fazia um coquinho e prendia aqui assim, ó. Ficava linda, maravilhosa. Uma técnica que eu usava bastante também, minha mãe me ajudava quando era bem menor, era o dedo-liz. Eu não sei se vocês já vão falar do dedo-liz, né? Tipo, tem um baby-liz. O dedo-liz é você fazer cachinhos, você molha o cabelo, enche de creme, né? Lava-o, no caso. Ela enche de creme e mexa por mexa, no meu caso era mexa por mexa, mexa por mexa do cabelo e vai fazendo assim, ó, os cachinhos. Enrola no dedo, ou enrola no dedo o cabelo todo e deixa um pouquinho solta. Ou vai fazendo assim, ó, com o dedo pra formar os cachinhos. E minha mãe fazia isso muito quando eu era pequena e não tinha como eu pentear o cabelo sozinha. Então, quando tinha festinha na escola, festinha de aniversário, a minha mãe fazia. Aí, teve uma vez que foi super engraçado que criança, né, no paraquete, porque a minha mãe me colocava lá sentada e demorava horas pra fazer na cabeça inteira. Então, e eu tenho o cabelo muito fino, então tava chegando a hora da minha fechinha de aniversário. A minha mãe tava fazendo aí os cachinhos e começou a chegar convidados, eu tava lá fazendo os cachinhos no cabelo. Ou não, né, minha mãe. Uma coisa que eu fiz depois, mas eu já tinha, eu já tinha, eu acho que 14 ou 13 anos quando eu fiz, foi o permanente afro. Eu sei de Getulina, fui pra Marília e fiz o permanente afro. A minha mãe já fazia, então a cabeleira falou, ah, espera lá crescer e ficar mocinha, não sei o que, por causa da química. Não pergunto se funciona. E eu como tenho um probleminha, né, no cabelo, no caso, no cabelo não, no couro cabeludo, eu perguntei pro meu dermatologista da época e ele disse que poderia fazer, que não ia afetar em nada. Realmente não afetou em nada, ficou nos cachinhos, bonitinhos, no meu cabelo. E é isso. Eu vou explicar um pouquinho como que é feito o permanente afro, pelo menos que foi feito em mim. É um permanente afro também, né, pra dar forma aos cachos, ele vai soltar os cachos. Então, com um produto que eu não sei qual, quer dizer, sei qual, mas eu não sei dar nome certinho de produto, de marca, de fórmula, era aplicado no cabelo, aí colocava um bigodinho, que é tipo um bob, só que muito fino e de plástico. Aí colocava um cabelo, aí colocava aquelas tocas térmicas, eu ficava umas horas lá esperando, aí eu retirava, depois dessas horas que eu esperava, eu retirava o bigodinho do cabelo, eu lembro que doía a cabeça, ficava com aquele bigodinho na cabeça, apertado, sabe? Aí, retirava o produto, lavava o cabelo, aí colocava uns produtos pra revitalização dos cachos, tipo uns levin, livin, umas coisas muito loucas lá, eu cabeleireira só mexer, entendeu? Aí, inclusive, se alguma cabeleireira viu o vídeo, alguma coisa que eu falei errada em relação ao meu diafro, pode me corrigir aqui nos comentários, tá? Que é sempre conhecimento, mas assim foi feito comigo. E ficava lindo o cabelo, ficavam os cachos maravilhosos, e se eu não me engano, eu fiz três vezes, não, três vezes, eu não cheguei a fazer a quarta vez. Esse foi o vídeo de hoje, foram esses os métodos que eu usava no meu cabelo, quando ele era bem pêssego, meu cabelo por ser muito fino, eu não sabia lidar, minha mãe também não sabia lidar com ele quando eu era pequena, então eu usava desses métodos. Principalmente, o mais sofrido e mais do lado era o dedo riz, aí eu descobri o permanente afro, que eu fui uma cabeleireira que é especializada em cabelo afro. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vai ter uma próxima parte contando mais coisas, contando o que aconteceu, além da vontade que eu tinha, aconteceu para cortar um cabelo assim tão curto. Então, também teve a questão do médico, que depois, quando eu estava no médico, eu aprendi a cuidar muito do meu cabelo, a deixar ele solto, porque eu andava com ele super molhado, sabe? Não sair com o cabelo molhado de casa, fazer aquela, sei lá, sim, lambido, lavar como deu. É, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei no vídeo. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Até o próximo. Dois beijos. 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 Obrigado.